Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, solta a vinheta! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Nossa, um solzão aqui no meu quarto. Estou em São Paulo, graças a Deus, tudo bom. Gente, eu passei uns dias lá em Rondônia na casa da minha mãe, como vocês sabem. Bom, vocês já devem estar acostumados, porque eu vivo indo e voltando pra Rondônia ver meus pais. E cheguei em São Paulo, como alguns de vocês já sabem, eu e a Andressa, a gente não vai mais morar junto. Ela colocou um vídeo no canal dela, inclusive vou deixar aqui se você quiser assistir, pra você entender toda a situação. Resumindo pra vocês, a gente não vai mais morar junto, porque a Andressa e o Willow vão morar junto. Vão casar! Morar junto é casar, né gente? E por isso, eu estava sozinha no meu apartamento, mas eu fui pra Rondônia, acabei que eu nem fiquei aqui. Porém, não sei se vocês estão sabendo, teremos uma nova inquilina. E eu vou mostrar hoje pra vocês, vou levar vocês pra fazerem uma surpresa pra ela, junto comigo, pra gente receber ela com o pé direito, pode ser? E vim pra São Paulo com o Pablo! Tcharam! Gente, chamei o Pablo pra passar uns dias aqui em São Paulo comigo, pra gente produzir bastante conteúdo de maquiagem, bastante conteúdo novo pra vocês. Porque eu estava com um bloqueio criativo, eu estava com dificuldades. Então eu falei, amigo, me ajuda, vamos gravar. Então essa semana vai ter muitas coisas boas por aí, no Instagram, aqui no canal, enfim. E nós vamos... Aonde agora? Mercadinho. Mercadinho, nós vamos comprar balões, coisas fofinhas, pra gente receber a nossa nova inquilina. Simbora, vamos lá! Já estamos no mercado, comprando algumas coisinhas pra casa, né? Pra gente não morrer de fome. Um ovo, um tomate ou uma cebola? Porque nem só de pão, que peraça o ovo. Glória! É, exato. Daqui a pouquinho a gente vai lá pegar as coisinhas da surpresa. E eu tô style hoje, tá? De calça, flare e chinelo. O que você acha disso? Espancando a moda. Cheguei aqui no mercado, que eu sempre fazia compra. Não tem coisa de aniversário, não tem balão, não tem nada. Então eu vou ter que ir pra casa, porque eu e o Pablo já enchemos o carrinho de coisa. Deixar essas coisas e tentar achar outro lugar com balãozinho, né? Que ela vai chegar hoje lá em casa. Então assim, eu preciso comprar esses balões ainda hoje. Cheguei do mercado e olha, gente, não tinha nada de festa lá no mercado. Então eu pedi aqui pelo aplicativo de entrega com os balões. Olha o naipe do balão. E é isso, vou encher os balãozinhos aqui. Eu comprei, sabe o que, gente, no mercado? Comprei bolo, mas tipo um bolo de laranja... Não é laranja? Deixa eu ver. Bolo de cenoura. Aí eu não sei se eu faço uma calda em cima, eu tô com medo de fazer uma calda e estragar o bolo. Mas comprei um vinhozinho. E temos aqui alguns fetiscos, alguns negocinhos, minha, minha. Ah, não, é? Vou encher de balão aqui, não sei se eu grudo na parede. Eu devia ter comprado uma cartolina, né? Pra fazer alguma coisa escrita, mas tá bom. Vou fazer na folha sulfite mesmo. É, tá bom. Ave Maria, enche, enche, enche o balão e não acaba. Ó, tô fazendo tipo umas flores. Eu abri aqui todos pra poder juntar os verdinhos, ó. E eu fiz um no vermelho. Olha que bonitinho. Esse daqui eu vou colocar nas paredes. E aí eu vou deixar alguns soltos no chão também. Olha só. Prontinho. Agora os balões estão todos cheios. Eu vou colocar alguns desses por aqui. Porque eu vou fazer uma mesa com bolo, algumas coisinhas, né? Porque ela vai entrar por ali. Então eu vou deixar essa parte aqui bem arrumadinha, tá? O Pablo colocou aqui um negócio que eu tinha comprado pra fazer um vídeo uma vez. Que é uma cortina metalizada. Olha como ficou bonitinho ali os balões que eu enchi. Nossa, fez um degradê de cores. Ficou lindo. Tá uma coisa meio parada gay? Tá, mas assim... Tá uma coisa meio aniversário? Era o que tinha. Era o que tinha. E aí, gente. Ele montou esse negócio aqui. Olha como ficou bonito. E aqui é a entrada principal, né? Então a gente quer fazer alguma coisa na mesa. A gente pensou o quê? Em colocar um bolo e algumas coisinhas. Mas a gente não tem outras coisinhas. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um jantar. Eu pensei em fazer salmão. Pensei em fazer um salmão grelhado. Um negócio assim, bem chique. Tem que ser uma coisa bem fina, assim. Tipo um estrogonofe. É. E aí a gente vai deixar a mesa toda bonitinha. Pra ela chegar, entendeu? Eu achei que ficou muito bonitinho, gente. Ficou muito lindinho. Depois eu quero bater uma foto aqui, tá? Uma vibe bem euforia. Uma coisa bem style. Pronto. Vamos fazer a comida, então. E eu vou montar a mesa pra vocês verem. Rapaz. Mulher, esse teu nome, né? A recepção aqui tá bonita, hein? Ó. Deu o nome, meu amor. Agora é só esperar que já já ela tá chegando. Galera, acabaram de interfonar aqui. Ela está subindo. Está chegando a hora, bicho. Está chegando a hora. Estou nervosa. Vocês estão nervosos? Vocês estão nervosos? Eu estou. Não sei se vocês estão, mas eu estou. Bora, corre que ela tá chegando. Vem, vem, vem. Vem que ela já tá subindo. O elevador tá chegando. Vamos assustar ela. Fica aqui que eu vou tentar assustar ela daqui, ó. Fica aí. Não, fica aqui. Fica aí. Ai, meu Deus. Fica aí. Cumprimenta ela que eu vou assustar ela por trás. Só fica aberto. Fica a porta aberta pra ela te ver. Que cara é essa, viado? Esse elevador não chega nunca, velho. A mulher tá vindo da onde? Abaixa da praia? Não chega nunca? Eu quero fazer xixi. Eu tô apertada. Oi, Vanessa. Chega, chega, chega. Fizemos surpresinha. Pablo que pendurou. Nossa. Eu tô com o coração acelerado te assustando. Que susto. Tadinha. Que lindo. Apresentando pra vocês, Vanessa. Nossa nova youtuber, tiktoker, instagramer. Tudo que tem direito. Tudo isso? Um vinhozinho que eu sei que você gosta. Tô viciada. Eita nóis. Eu tô achando que não vai dar certo essa parceria. Não vai dar certo. Eu já sou viciada no vinho. Eu tô até... Tô meio amostrada. Rapaz, mulher. É recepção, né, Maurício? É recepção. Sejam muito bem-vindos à nossa nova casa. Nossa, nosso novo barraco. E ela tá toda de teletubbies hoje. Ó, o teletubbies. Galera, vou deixar todas as redes sociais da Vanessa aqui. E eu quero que vocês já comentem aqui a ideia de trollagem, tá? Essas coisas. Porque a gente vai pegar pesado. A gente vai pegar pesado. Então já comenta bastante a ideia de trollagem, de vídeos que vocês querem pra vocês conhecerem um pouquinho mais dela. Eu também, porque a gente quase se conhece, né? A gente vai se conhecer com o tempo. E vocês também. Então já deixa o like no vídeo, que a gente vai fazer muitas outras gravações juntas. Me siga nas redes sociais. E é isso. Beijo. Tchau.